Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer mais um serviço aqui do insano Carlos Code HD. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tudo tranquilo? Com excelência. E aí pessoal, tranquila? Minha nossa, por isso eu nunca esperava. Eu tenho 10, eu tive 25 tempos. É, 25 tempos, né? Você tem um peito, mas minha nossa. E galera, é o seguinte, a missão de hoje tem meteoritos. E bora lá. Como assim? Não é sério? Minha missão de hoje tem meteoritos. Nossa, vocês são todos drogados, velho. E bora lá mostrar esses meteoritos, mano. É, mano. Vai ser intenso, mano. É, mano. Cadê o meteorito, mano? Não tô vendo nada, mano. Aff, mano. Cadê ele? Nossa, olha lá, ó. Ó, o que? Onde? Parece uma mão de borrachinha caindo, velho. What the fuck? Ih, mano. Parece que tem um elefante voando e cagando tudo. Ih, mano. Olha lá, velho. Não dá nem pra andar direito aqui. O tecido não caiu, velho. Sobe na parede invisível aqui, mano. Aí, ó. Minha. Nossa. Como assim? Que isso, velho? Nossa. Tá chovendo cocô do elefante, mano. É, mano. Sobe aqui na parede. Minha. Minha. Nossa, velho. Vamos explorar, Manaf? Ih, mano. Toma. Toma. Não bate, arrombado. Desculpa, Manaf. Olha só, galera. Que louco isso daqui, olha. Tá caindo meteoritos, velho. Minha. Esse cara é muito insano, velho. Cada dia ele mata um troço, velho. Sim. Pois é, velho. Até o ano que vai isso aqui, será, velho? Não sei. Não, mas, ó. Vai caindo coisa na cabeça aqui até amanhã, velho. Nossa, caiu bem na cabeça do Mike, velho. Ih, mas olhem pra cima. Tipo, ele faz até o risco, velho. É mesmo, olha. Minha, nossa, cara. Que louco isso daqui, velho. Será que dá pra acertar alguma norma, velho? Deixa eu ver. Tenta aí, mano. Vamos ver. Vamos ver. Também vou tentar. Putz. É difícil, mano, né? É, mano. Tá caindo meteoritos, cacildos, mano. Acho que não dá, não, hein, velho. Ó. E sem contar que o Mike tá voando, mano. Olha, minha. Ó, mano. Olha aqui, ó. Ó. Nossa. É, mano. Ó, maionese com pedra, mano. Nossa, cara. Mas esse cara é realmente muito, muito insano, cara. Olha só isso. Que louco, velho. Vamos andando até pra ver onde que vai, velho? Vamos ver. Vai correndo, vai correndo. Ó, 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 o canino. É, velho. Olhar pra cima é surreal. Surreal, mano. É, olhando pra cima é bem legal cair nos meteoritos, cara. Acho que aqui acabou. Só tô com medo de cair na minha cabeça. Ó. 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 Nossa, mas é bem legal, hein, velho. É, galera. Esse cara aí é um cara que fica mexendo aí nos códigos do jogo. Ou deve hackear. Alguma coisa nesse sentido. Porque ele foi o cara que criou o serviço que neve no Santos. Ele também foi o cara que criou... É, aquele lá que a gente jogou esses dias também, o John Marston, que tem quem mais? Quem mais que a gente fez mesmo, cara? Palhaço, animais, macaco. É. Palhaços assesinos. É. Astronautas. É, mano. Astronautas insanos, velho lá. É, mano. Galenão, aqui, ó. Mas tá aí, galera. A gente queria mostrar pra vocês esse serviço aqui, ó. Porque provavelmente deve estar saindo aí também em janeiro ou fevereiro o GTA V pra PC. E o que nós vamos ver de bastante nesse jogo vão ser mods, tá? Modificações no jogo igual esses daqui. Por isso a gente queria mostrar pra vocês que no PlayStation 3 já era possível fazer isso antes mesmo de alguém hackear o PC, beleza? Bom, então vamos ficando por aqui. Esse vídeo aqui é bem insano, bem legal mesmo. Se você curtiu, deixa aí o teu like favorito. E relembrando, galera, que o Nicolas criou um canal. Isso mesmo. O Tchê lá criou um canal, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição, você pode se inscrever. Ele vai soltar vários vídeos por dia aí. Falou, tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Oi, pessoal. Falou e até mais. Olha, velho. Tá caindo meteorito aqui, ó. Minha. Nossa, ó. Eu vou dar um giro 360 aqui, mano. Ó. Nossa, velho. Caiu na minha cabeça. Ih, mano. Nossa, mano. Bom, galera, então é isso aí. É um serviço bem simples mesmo, mas muito insano. Muito difícil ver alguém que consiga fazer isso, beleza? Então é isso aí. Valeu. E fui. Falou. 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 Tchau, tchau.